Quem quer cantar comigo? Quem quer cantar comigo? Caramba, ninguém quer cantar comigo. Já sei, vou chamar meu conterrano Michael. Eu convidei pra cantar comigo, Ivete, Janete, Chiclete, olha só o que eu ouvi. Esquece, tiozinho, esquece, esquece tiozinho, esquece. Então eu resolvi chamar, chamar meu conterrâneo do pazinho, do narizinho, que gosta de moleque. Pé de moleque, de omelete, de molequinho, de molequinho. Ei, Michael, onde você tá? Dá pra você dar uma força pra mim aí, aqui pro tiozinho? Seu conterrâneo, tá ligado, tá ligado, né? Hi, hello, tiozinho. Ah, ok. Eu estou morando em Franco da Rocha. Você quer uma ajuda? Eu vou cantar com você. Rapaz! Agora vai! Agora eu tô famoso, eu vou ganhar dinheiro. Tiozinho e o Michael do Arrocha Maladeiro. Vai ter show toda semana. Osasco, Arujá e Copacabana. Ninguém vai se curar, ninguém vai se curar. Nós vai apavorar, nós vai apavorar. Eu vou fazer pazinho, rodar na pirueta. Fazer polichinelo e cair na micarica. Beber água de coco, comer desta pinhoca. Supinho de goiaba, macaxeira, bolo, corta. Agora é nossa vez, tamo junto e misturado. Tiozinho e o Michael, é só pavão alado. Ui, I'm bad. Tiozinho, você me compra um queixote, um Montreal. E me lava no boqueirão. Ui. They told them, don't you ever come around here. Don't wanna see your face, you better disappear. The fire's in their eyes and their work. So Tchau!